Música 454 municípios de todo o país recebem hoje os profissionais brasileiros que começam suas atividades pelo programa Mais Médicos. Na primeira seleção do programa, 1.096 médicos com diplomas do Brasil confirmaram a atuação. A partir da próxima semana, eles começam a trabalhar em unidades básicas de saúde de municípios do interior e das periferias das grandes cidades. O programa Mais Médicos foi lançado em 8 de julho pela presidenta Dilma Rousseff e tem o objetivo de ampliar o número de médicos nas regiões mais carentes. De Brasília, Carolina Becker. O programa Mais Médicos